Arrume-se comigo pra um date enquanto eu te conto... Lições que eu aprendi quando se trata de relações afetivas Fica no vídeo que vai ser de utilidade pública Primeira lição, não sei com vocês, mas joguinho de desinteresse me faz perder o interesse Joguinho é o maior desperdício de tempo e energia que um ser humano poderia gastar Qual o sentido de não ser sincero e manipular quem se relaciona? E se demonstrar muito que tá afim, a pessoa já vai te achar emocionada E daí, só mesmo, querida, emocionadíssima, de carteirinha Eu gosto é de intensidade, da paixão Se a cremosa não demonstrar reciprocidade, eu é que não vou querer agar Reciprocidade Se lembrar dessa palavra, tu não vai ser trouxa Segunda lição, tá no desespero pra achar uma conchinha pro inverno? Então antes, cuida do amor próprio, minha filha Se não, fica carente, desesperada, começa a aceitar qualquer merda achando que merece pouco Vira presa fácil de pessoas tóxicas, manipuladoras e a sua saúde mental não quer isso Terceira lição é a melhor prevenção de danos pra relacionamento Responsabilidade afetiva é olhar os relacionamentos com atenção e cuidado É ser transparente com as suas intenções e limites Construindo um ambiente emocionalmente saudável Pra lidar melhor com o impacto emocional no outro e também em si mesmo Resumindo, todo mundo fica bem porque a gestão da relação é responsável E você, quais lições já aprendeu? Me conta nos comentários Porque aqui eu te inspiro a ser melhor enquanto te faço rir É isso, bom date pra mim E você, quais lições já aprendeu? Me conta nos comentários E você, quais lições já aprendeu? Me conta nos comentários